Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui, hoje que eu tô com a galera toda dos Pro aqui, tô com a minha esposa Senhora Soft, tô com a minha filha Teté também, manda um salve todo mundo aí. Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou mexer na minha oficina e se Deus quiser eu acabo forte de GT com essa galera aqui, beleza? Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft, vídeos às 11h15, 15h15 e 8h15, dá essa moral e vem pra cá, beleza? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. É rapaziada, o negócio é o seguinte, vou mexer na minha concessionária primeiro, eu vou adicionar um banheiro, os clientes precisam de um banheiro, né? Vou adicionar uma cafeteria, né? Tomar um cafezinho, colocar uma cozinha, beleza? E agora eu vou colocar a plataforma para outro carro, pra mim gerar dinheiro, certo? Lógico. Se você gostar custa 135 mil, meu Deus do céu. Cadê o banheiro? Eu quero melar o branquinho. Tá lá, nossa. Que nojo. Vou botar uma mesa aqui, vou botar uma mesa para os hóspedes. É aqui ó, banheiro aqui ó. É, deixa eu ver. Se não soltar não, você colocar no cantinho assim, pra poder as esposas ficarem esperando os maridos enquanto escolhem os carros. Enquanto escolhem os carros, né? Aqui ó, vou botar uma mesa assim, tá bom? Pode ser? Pode, tá ótimo. Coloquei a mesinha. Nossa. Tá ficando charmoso. Tá ficando charmoso, não tá amor? Você curtia comprar um carro aqui? Curtia, né? Curtiria. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu acho que seria bom tu botar uma calçada. Uma calçada? De pedra? Ali fora? Não dá não. Como é que eu coloco a calçada? É... É, tem tela e as pessoas não. Calçada 1. Ah, balcão de venda. Estacionamento, eu quero um estacionamento. Eu quero um estacionamento. Vem, botando. Aê, pô. Agora já tomou. Nossa. Agora tá a chave. Agora tá a chave. Agora também não vale, mas não dá pra colocar mais nada não. Vou botar uma TV. Acabou o dinheiro. É, vou botar uma TV. Esse Tesla aí de quem? Tá no meio da minha sala aí, ó. Esse Tesla aí é do Vitor. Ô, Vitor. Ele tá usando o banheiro ali. É, mas tem que parar o Tesla lá dentro, pô. A caralho começar a cobrar essa fita aí. Que tímida que é essa que se perudeu. É, mano. Bom, mexemos na concessionária. Deixamos a concessionária bem legal. Beleza? Só que agora tá na hora da gente procurar o nosso Ford GT pra conseguir mais dinheiro. Beleza? Então vamos lá. Eu já falei pra vocês quais são as peças que faltam, certo? Sim. Eu vou pegar meu Supreira aqui. Tá quase o Veloz Furioso todo aqui completo, olha. Já, segue aqui. Cadê o Dojão? Tem um Dojão aí não? Tem, tem, tem. Eu pego o Dojão. Que carro é esse aqui? Esse daí é um Cone de Zagmere. É um aleatório mesmo. Ah, esse aqui é emocionado. É emocionado. É emocionado. É emocionado. É emocionado até no Roblox. Vambora. Eita. Olha o Dojão. Pediu o Dojão? Dojão, pronto. Tinha que ser preto, né? Faltou um preto aí. É o Pinto daqui a pouco. Segue o Azulzão aqui, vambora. Segue o Azulzão? Qual peça que nós vamos pegar agora? Você precisa de qual? Ah, vou pegar a parte... Preciso da parte da frente, o disco de frente. Já corta o caminho aqui, ó. A parte da traseira é o quê? Lanterna e... Zé Paulinho levando você pra moita, olha. Tá levando eu pra moita, amor. Ah, lembrando vocês... Eu não sei se eu tô gostando disso, não. Lembrando... Ah, velho. Eu não acredito que você fez isso, Zé Paulinho. Zé Paulinho. É sério? É sério que você fez isso? Já jogou meu carro na água no... Cinco minutos de vídeo. Eu avisei que isso ia dar merda. Já tô aqui já, cadê você? Zé Paulinho, galera. Cadê tu? É aqui, velho. Eu já peguei a daí, já. Já peguei a daí. Não, não. Tem outra aqui, ó. O outro aqui, no canto aqui, ó. Já pegou esse? Que canto? Já peguei esse aí também. Pegou esse aqui? Peguei. Esse é o canto de descarga, pô. Você não tá nem lembrando. Meu Deus do céu. Eu não lembro que eu tenha visto essa parte no vídeo. Ah, pois é. Então tá assistindo o vídeo todo, não, viu? É, tá pulando. Tá pulando. Tá pulando. Tá pulando o vídeo. Se você me levar lá pro deserto, eu também já peguei. Peguei duas peças lá. É que lá no deserto, lá no deserto, eu acho que tem quatro peças. De freio, hein? Eu peguei um disco de freio só os traseiros, não peguei os da frente ainda. Ah. Ah, vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos à caça dos carros. Zé Paulinho, eu quase não estou escutando. É só pra mim? Ué. Não, eu tô escutando. É normal. Tá. Isso pra você mesmo. Mas ele é o mais baixo de todos. Ah, não. O Vitor também tá mais baixinho. Tem no meio das casas aqui? No meio das casas aqui. É, isso. No marvore. Perto do marvore aí. Ó, azulzônio. Eita. O que é isso? É fatal? É locality? É brutality. É locality. Cadê? É por aqui. Cadê? É por aqui. É por aqui. Faltando freio aí, hein? Não, o carro não sobe nem aqui. Não, é. Essa parte é tu que tem que ir e entrar. É, não, mas ele tá no meio de uma árvore. Ah, tá. É uma dessas aqui. É uma dessas árvores daqui. É uma dessas árvores. Ó, o Dojão tá preto agora. Isso aqui é a residência dos Play, é? É, isso. Pode ter uma residência dessa. Caramba. Ah, achei, achei, achei. Tô vendo. Aí, viu? Beleza. Esse aqui é o pneu da frente. Isso. Você já pegou o traseiro? Já, os traseiros já. Já pegou. Então, beleza. Vou pegar aqui. Ah, molecote. Se liga. Vamos lá. Já, tá bom. Vamos levar. Vamos levar pra lá. Depois de outra tracadinha, ou com essa região? Ah, a outra ali. Deixa eu só levar aqui. Vou levar embora esse negócio aqui. Bora, soprão. Agora eu vou passar, ó. Agora eu vou passar, ó. Vai, vai. Não. Vai, vai. Embalado, papai. Embalado. Agora que ensinou esse atalho pro Microsoft, ninguém vai aguentar ele. Nossa, verdade, verdade. Eu descobri que a água... Nossa, aquela ali é uma igual a minha completa? É, cadê onde? Nossa, né? É, é isso mesmo. Vamos dar uma olhada pra ver como é que a minha vai ficar? Pera aí. É, é mesmo. Já coloquei. Ah, eu já tenho pneu, já não vou molhar. Eu tô chato. Dá licencinha, dá licencinha. Vamos lá, vamos ver a do concessionário do mano aqui. Vamos ver a concessionário do mano aqui. Vocês vão entrar na concorrente? É, é bonito. Nossa, velho. O cara é cheio. Nossa, ele colocou o carro em cima, que doideira. Que doideira. A minha vai ficar melhor do que essa aqui. Tem a Speed Tail lá em cima. Tem a Speed Tail, meu. Tem a Speed Tail. Quanto que é a Speed Tail? É, três, quatro, quatro, alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. O carro preto no asfalto fica parecendo que tava... Tá caluflado. A polícia não acha não, a polícia não acha não. É pra trás, é pra trás. É pra trás. É pra trás. Vocês vão cortar caminho mesmo. Bota, vocês vão cortar caminho mesmo. É... Tá pensando nisso, né? Passar pela água? É. Nós viramos o submarino. Lava o carro, né? Você já... Já sujou, você já sujou, lava de novo. Tem dessa não. Olha pra vocês mesmo me empulando igual. Peguei a mãe. Se você faz isso também, me marca lá no Instagram aqui, ó. Arroba o Microsoft. Você fazendo isso aí que eu vou repostar. Eu vou repostar. É só os... Só os que assistiu o vídeo que tá fazendo isso aí. Olha os caras ali postando o Supra. Não, meu Deus. Hum... Aí, valeu o Supra. Valeu, Supra. Cadê? Eu não vi, não. Cadê? Cadê? Nossa, todo mundo tá passando o meu Supra, mano. Por quê? Porque vocês pegaram... O meu carro é o carro mais inferior de vocês três. De vocês quatro. Que nada! Que nada! E por que vocês passaram? O 10 e o 2 são os piores. É verdade. O 10 e o 2 são os piores. E os caras ali é o mais barato daqui. É pra onde? Porque esses meninos, galera, já tá tudo bilionário. Eles estão usando os carrinhos aqui pra não dar spoiler pra vocês. Aqui, ó. Passou reto, mate. E, mate? Mas aqui acho que é uma roda. Ele já deve ter pegada. Não, aqui não. É que é a traseira do carro. Ah, é a traseira, é verdade. É que eu aprendi aqui. É mais uma câmera. Olha cá, o gatilho só. Olha cá. É no meio de uma dessas pedras aqui. E é aqui nessa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Vai, dentro de uma esquina. É aqui, aí. É isso aqui, ó. Carrinho branquinho aqui, ó. Carrinho branquinho aqui, ó. Carrinho branquinho. Olha lá. Cheguei aí. Ah, tô vendo. É aqui em cima. É aqui em cima. Isso. Ó, a traseira toda do carro, meu irmão. Que doideira. Aí sim, mano. Aí, tira um print. Tira um print. Tira um print. Tira um print. Que eu achar a traseira do carro, meu irmão. Ó, mô. Meu cabelo tá no olho, ó. Ó, o cabelo no olho. Olha que preconceito. Deixa eu ter cabelo pelo menos no Roblox. Pelo menos no Roblox, né? Pelo menos no Roblox aí, rapaziada. O povo tá me zoando, mano. Ô, mano. Não, amor. Jamais. Se até a patroia zoou o T2Soft, daí é complicado. Aí complica. O bullying é dentro de casa. Tá vendo? O bullying começa, gente, dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. É, entendeu? É verdade. Dentro de casa. Olha esse R34, velho. Bravo. Olha o dojão. Aí, como é que vocês estão andando desse jeito? Andando, só acelerando. Então, como é que é pior? Eu tô a 201 aqui. E por que o meu carro é o último? Ah, eu não sei. O Marco tá a 205, 206? Como é que vocês estão a 201? Eu vi que o Tesla pega esse resultado muito rápido. É, o Tesla não era muito rápido. O Tesla é combustão automática. Combustão não, né? Nossa, combustão foi foda. Combustão? Combustão foi foda, hein? Mas é tacolipal, tacolipal, é? Combustão foi foda. Combustão carro elétrico, eu falei demais agora. É, não. Rosa. Aí. Estudou só de com o Pedri da esquina, né? É, já tá com a traseira. Falta só a frente. A frente é uma parte só. Pode da frente. É. Isso, a frente é uma parte só. Sério? É, e falta os freios, né? Da frente também. Então, me segue aqui, ó. Aqui, ó. O tesinho aqui, ó. O branquinho. O branquinho. Isso. O branquinho. Ô, velho. Já vi 58 mil nessa brincadeira aqui. Vai, vai. Vai, grana. Vai, rapidão. Vai, rapidão. Ui. É isso mesmo. Bora. Passou, passou. O fatio passou. Aqui, ó. Quase que eu não subo. Eu sei qual é. É mais lá na frente. É mais a toalhinha ali na frente. Vai mesmo. Espera, espera. É mais a toalhinha. É mais a toalhinha. É mais a toalhinha. Essa aqui, ó. Tem uma peça aí? Ah, tá. Aqui, eu enfrei aqui, ó. Ah, tá. Atrás. Atrás. Eu não vi, eu não vi. Eu tava caçando. Aí, a peça aí, ó. Por cima da toalha. Um pequenininho. É, dois coquinhos. Beleza. Vou falar. Parece dois coquinhos. Dois coquinhos. Gostei, gostei. Vamos pegar, vamos pegar. Eu falei, eu falei do canal da Sora Soft? Não dá pra pegar duas peças, não? Não dá. É uma peça e entrega, uma peça e entrega. Eu falei do canal da Sora Soft? Não, eu não falo, não. Pois é, gente. Convido vocês aí no canal da Sora Soft, pra gente bater 10 caras lá de seguidores. Tá bom? Isso aqui. Canal da patroinha. Ela vai postar Roblox, começar a postar Roblox também. Umas brincadeiras novas lá, umas ruídas novas. Então, se eu fosse vocês, ia lá correndo. É, ela vai postar jogo de tiro lá agora no Roblox. Tiro não, né? Vamos lá. Falta agora a última peça. Última peça. Qual que é a última? Vai, a frente. Frente. A frente ia até ali. A frente ia até ali. A frente tá pra você, porque pra mim tá não. É, pra ele não tá... Não, pra ele não tá. É a traseira. É, que viagem é essa? Aqui, ó. Segue o branquinho aqui, ó. Segue o branquinho. Vamos lá, o branquinho. Segui o branquinho. O branquinho tá no esquema. Vai, vai. Vitor Black tem déficit de atenção. Você vê, segue o branquinho. O Mike já decorou com seu carro branco desde muito tempo. Bora, supra. Bora, supra. Aqui, ó. Olha, esse supra aqui é vacaiado. Olha, mano, ele vai no caso certo, mano. Certinho, né? Que tutorial que você tá usando aí? É, não é? Estranho. É o tutorial de aqui, talvez, fazendo contigo. Mas eu só acho que ele afrontou uma questão aqui, realmente. Não, sério. Vitor Black, me conta seu segredo. É que ele vai numa certeza, né? Conta aí. É. Ah, você ajudou com a professora. Ele é professor, Rui. Então é meio que a quinta vez que ele tá fazendo. Então ele decorou onde estão as peças. Legal, legal. Vamos mudar o nome dele de professor. Agora meu carangão tá pronto. Professor Black. Vou montar. Ah, desgrama, sou. Aí, para. Olha aí, mas ele tá mesmo? Não acho que ele tá. Não, tá faltando a lateral, tá faltando a lateral. Tá faltando aqui a lateral. A lateral. Ele tá faltando a saí lateral. A lateral, é mesmo. A saí lateral. Pode seguir. Já saiu. Para a choque. Ah, consegue no carro. Bora, Marcos. Consegue. Eu já vou tirar o print aqui, que vai ser sem lateral mesmo. Deve ser sem lateral. Não, a print vai ser sem lateral. Vai que ele sai dali. Tá ligado? Ele sai dali na hora que eu tiro. Olha o dinheirinho. Ele fica. Olha o dinheirinho. 70 e quase 80 mil. Eu já falei, eu já tá com frente. Eu me confundi achando que era o círculo lá só também. Ele fica. Aqui, você se esquece que você tem um torque automático. Eu não consigo buscar você não. Eu não consigo buscar você, não. Eu não consigo. Eu tirei o pé. Tirou. Deus tá vendo se tirar o pé. Aí, em cima, eu já peguei um na cachoeira. Não, é outro. É outro. É no túnel. Olha pra você ver, mano, esse Supra, só. Tô jogando a segunda pra subir. Relaxa. Relaxa que o Charger também é manco aqui. Ele tá querendo subir. Nossa, que curvinha. Nem o Tesla consegue subir isso aqui de boa. Aqui, ó, mano. É que viagem. Olha lá, o carro dele parou. Foi cortar a cama e se ferrou. Foi cortar a cama e se ferrou. Foi ser sujão. É, mano. Desce o túnel. Desce o túnel. Desce o túnel. Desce o túnel. Essa barrinha quebra, você cai lá embaixo? É, sim. Não, na verdade, a barrinha não quebra, mas você pode cair lá embaixo. Fazer uiii. Olha lá, agora é vergonha. É só descer tudo aqui? Só descer o túnel. Só desce o túnel. Aí tu freia, 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 freia. Tá aí a peça, tá aí a peça. Virou uma maçaroca. Aí vai te apresentar uma coisa boa aqui agora. La última pecita? É. La última pecita. Agora segue o... O branco aí, vem cá. De novo? Agora já dá pra ligar já. O branco, rampa. Rampa, rampa. A rampa? Não, eu já vi essa rampa aqui já. Eu já rampei nela. Vamos de novo. É, eu já rampei ela já, ela é boa. Eita, eu acho que eu não vou subir, não. Eu acho que eu não vou subir, não. Subi, subi, subi. Caramba, véi. Dá uma empurrada aqui, dá uma empurrada aqui. Espera aí, eu vou descer aqui, eu vou empurrar. Eita, mano. Mano, eu não subi, não. E agora? Eu não subi, velho. Vem alguém por trás aqui pra empurrar, gente. Meu Deus, o Supra não subiu. O Supra não subiu, véi. Pô do céu. Que isso, que vergonha. Chama o Rebóquio. Bota aqui, moleque. Bota, 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 bota. Chama o Rebóquio, meu Supra não subiu. É que tem bala aqui, ó. Ih, agora que não sobe mesmo. Deu, moleque. Deu, para de ir. Ih, fudeu. Então, você tem que ir pra onde isso aqui? T-Soft da ré, vai pra outro lado, tá ligado? Vai pra outro lado. Fudeu, não subi, sei mais, não. Ô, Marcos. Eu não acredito, mano. Vai, vai. Não, agora é a questão de honra. Agora é a questão de honra. Cadê? O Rebóquio chegou, cadê? Bora. O Rebóquio chegou. Sério. Mano, não tem base. Não tem base o tanto que esse carro freia aqui, não. Parece que o motor é a fricção, pô. É motor cansado, é motor cansado. Agora vai, igual vai ter que subir essa jossa. Pega. Ô, empurra aí, empurra aí. Olha como é que cai, mano. Calma aí. Sobe, 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 sobe. O Rebóquio não aguentou. Nossa, mano. No finalzinho eu subi, velho. Isso, inepossível. Quase. Por pouco. Ô, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que na vida real a senhora Soft não sabe o que que é subida e descida? Não, não é assim, não. Eu sei, mas é assim. Ela não sente. Quando a gente tá numa pista, eu pergunto, Mago, a gente tá subindo ou descendo? Pra mim tá tudo bom. É sério. Sério, mano. Sério, eu juro pra você. Não, achei que ele ri. Não, achei. Isso é feio, tá? A bulinha é feia. Ah, agora a bulinha é feio. Agora a bulinha é feia. Como é que você sabe que é subida ou descida? Não fala porque um tá subindo e outro descendo, não, gente. Porque isso, né? Não, porque tem subida aqui. Não dá pra reparar que é subida. Ela tá vendo os caminhões urrando pra subir, tá ligado? Ela pergunta. É subida ou é descida? Isso. Ó, cheguei. Vamos botar a pecita, vai virar o Transformers agora, hein? Cabou! Cabou! Eu acho que tem mais uma. Eu acho que tem mais uma. Tieto Soft, clica naquela rodinha ali fazendo favor. Clique naquela roda ali, Ana. No... Não. Na roda da tutela. Não, não. Na roda da tutela. Embaixo de onde você pega o seu carro. Ali, debaixo de onde você pega o seu carro, ali naquela roda. Aí, falta uma peça, falta uma peça. Falta os bancos. Mas aí, não precisa nada, se eu pegar... Monta o carro, Jamaica, monta o seu carro. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Faltam os bancos ainda, velho. O cara quer dirigir na sua alha do carro. É, sacanagem. Ah, não, eu quero comprar outro carro, velho. Esse carro, esse Supra aqui, vale nada, não. Caramba, velho. Que Supra manco, mano. Pra onde? Tem um GTR de frente comigo. Pode ir reto, pode ir reto. Mano, eu não tô escutando... Ah, agora eu escutei. É porque tava abaixo o meu auto-fala, meu microfone... Meu headset. Os bancos é aqui, né? Na rampinha aqui. Olha a rampinha. Aqui, 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 aqui. Só não rampa ela, não rampa ela. Nossa, você roubou, amor. Tá valendo, tá valendo. Dá pra pegar aqui, ó. Aí. Se quiser Uber, só entra. Não, o Uber não me dá dinheiro, só gasta. Ah, dá dinheiro. Dá não. Não, eu tô falando aqui no jogo. No Roblox. Ah, no Roblox. Nossa, olha a tantinha que você já tem, ó. 115. Eu já vou lá mexer na minha... Concessionária. Concessionária. Ou eu compro outro carro. Eu compro outro carro. Compro outro carro. Compro outro carro. Compro outro carro. Compro outro carro, você lucrar mais. Vai por experiência própria. Compro outro carro. É, é, é. Verdade, verdade. É verdade, né? Compro outro carro. Não, eu compro outra plataforma e já compro outro carro. Sim. É. Não, você compra... Não, você pega uma plataforma que já tem uma pra ter o nível 3 dela pra você conseguir usar o Ford GT lá. Já que o Michael vai ter o Ford GT dele. Oh, é. Pô, já vou indo catando mesmo. Agora dá pra entrar. Pronto. Ganhamos. Prêmio. Agora eu só saio com ele daqui. Não, agora você tem que se spawnar ele normal. Se chama ele. Ah. É, se chama ele. Pera aí. Aleluia, irmão. Pera aí. Eu tô até emocionado. Olha. Olha. 10 milhão, véi. 10 milhão. 10 milhão. Bom, tu pode mudar a cor. Clica aí, ó. Cê clica aí. Aí cê muda a cor e paga ali o valor. Não, vou pagar não. 5 mil, cê tá maluco, hein? Vou pagar não. Mas, o Gustavo, cê tá miserável hoje ali. Eu sempre fui miserável. Cê não tá entendendo. Eu sempre fui miserável. Cê não tá entendendo. Quero ver quantos quilômetros por hora esse bicho pega. Ah, agora todo mundo pegou o pote GT, né? Bora na corrida aqui, ó. Na hora que eu tô de Supra, ninguém quer pegar as Supra. Aí agora que eu tô com um carro que é violento, ninguém quer pegar o outro carro mais inferior. Seus filha do marrom que fuça. Fica lá, Michael. Não, não, não. Aqui, vai aqui. Deixa eu acelerar meu carro. Vou na corrida, não. Corrida demora. Mas as coisas eram na corrida. Não, pera aí. O Ford GT é elétrico, é diferente. O Ford GT é elétrico. Ó, esse tá pegando velô, hein? Ó. Pera aí, você falou que o Ford GT é elétrico? O meu Ford GT é elétrico, eu disse. Nossa, velho. Mas você tá de Tyler Roadster. 300... 338. Nossa senhora! Ele dá 340, na verdade. Ele é muito... Ele é muito descontro... Ô, velho. Mas dá pra fazer umas curvas chutadas, mano. Olha. Ele faz, ele faz. O que é que ele faz? Que isso? 338. Ele é boa, né? Ó. Vamos... Vai ser pro túnel hoje de novo, né? Você quer vir dar o túnel. Uma corrida, Michael? Bora? Não, eu vou teleportar lá pra minha garagem. Como é que eu teleporto pra garagem mesmo? Não, você tem que... Viguração. Viguração, né? Viguração lá. Aí, já tô aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que upar. Eu tenho que upar. Ih, dá pra doar... Dá pra doar dinheiro. Dá pra doar dinheiro? Dá. Eu dei uns 50 mil pro Mayuri. Ah, então manda aí pra mim, pô. Mandar pra você aqui. Você quer quanto? Me vê aí um tanto bom aí pra eu mexer. Uns 200 mil aí pra eu... É. Ele sabe pedir, ele sabe pedir, né? É. 4x de 50, aí dá 200. Pronto aí. 4x de 50. Mandei uma de 50 aí. Ah, desgrama. Agora eu vou ficar rico. Como é que eu faço poupar a plataforma mesmo? É, você vai onde se muda os carros lá. Onde se muda o carro. Ah, muda o carro. Onde se muda o carro da plataforma lá. Aí você acompanha a sua plataforma três vezes. Mais uma de presente. Deixa eu mandar mais uma. Melhorar, melhorar. Pronto. Só tem duas. Eu cheguei no meu limite de donate. Eu não posso mandar mais. Não dá pra melhorar, não. Pera aí. É porque ela já tá nível 3, Tito Soft. Ela já tá nível 3. Beleza. Ah, coloquei o bruto aqui, pai. Aí. Eu não sei o jeito dele, deixa eu ver. O Tito Soft tá rico agora. Vou botar o segundo andar. Ó, elevador de carro. Caramba. Pera aí, calçada. O pior que a maior da hora é esse elevador. É. Só tem assim? Só tem esse tipo de elevador? É porque eu queria te mostrar a minha. Não, vai mostrar depois. As suas estão todas zupadas, velho. Pior que não. A única que tá com os carros da hora mesmo é a minha do Rexano. A minha, ela não tá toda, toda, não. Você quer subir a escadinha, hein, mô? Pera aí, eu vou botar a escada, não. Como é que eu faço pra botar a plataforma 5? É. Vou botar cada plataforma, Tito Soft. Eu vi, 45 mil. Vou comprar um carro aqui. Tá faltando mateiado. Vou comprar um carro aqui. 181 mil. Vou comprar um monstro aqui. É um carro da hora, ó. Ô Zé, você já deu grana pra ele? O Cybertruck? O Cybertruck? Ô... Ô... Deixa eu ver quanto que é poupar essa garagem Não, não, acho que dá pra colocar ele Não, ele é classe 2 Ah, ele é 2? Ele é 2 Ah, desgrama Aí, ó, já tá melhorando as coisas Aí, ó Tá faltando os pedaços, mano Deixa eu entrar no modo Mano, eu nunca peguei esse carro em jogo nenhum Ah, não, já peguei esse minto No carro X Drift No carro X Drift eu já peguei Você pegou lá? Peguei, eu peguei ele, fiz pra Drift, rebaixadão Nossa senhora Elétrico pra Drift Ô, Fih, toca automática Tem que ver que doideira Marco, Marco, essa aqui Do lado aqui é a minha, ó Essa aqui tu passou aqui Ah, eu acho que você capotou É, ele tem só um defeito Pequeno Ele é bem ruim Ele é irmão do Hilux É verdade Mano, deixa teu like O vídeo já tá com 25 minutos Eu nem vi a hora passar Isso é bom Mano, finalmente terminamos o Ford GT Demos uma melhorada na Na concessionária Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de deixar o like, beleza? Pra continuar isso aqui Eu vou pedir 2 mil likes Assim que bater 2 mil likes Eu solto mais um de Roblox Caso não bater Não terá mais Roblox aqui Então, dessa moral pra nós Compartilha pro amigo seu E tamo junto Valeu Fiquem com Deus Até a próxima E falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau.